Tu tiveste várias reportagens que marcaram muito a tua carreira, vamos dizer assim. O caso do Pedro Dias foi uma delas. Como é que... eu não sei se já disseste isto ou não, mas tu recebeste um problema dela dizer, estou aqui, porque eu sei que a CMTV deve ter ruído as unhas nos pés. Tipo, como é que ela conseguiu isto? Mas, de facto, como é que... foi ele que te ligou? Não, não foi ele que me ligou. E sabes o que é? De todos os trunfos, chamemos-lhe assim, da minha carreira, o trunfo com menos gratificação ou com menos talento da minha parte, porque eu não fiz rigorosamente nada. Eu estava na redação, à espera de ir para uma reportagem, e de repente o meu telefone tocou. E era a advogada de Pedro Dias, que me disse, Soutor, eu não posso dizer-lhe exatamente o que vou... Ele estava completamente a monte. Ele estava a ser... Estava completamente a monte, e eu não fazia a menor ideia que a advogada dele era a pessoa que me estava a ligar, porque eu conhecia a de outros processos, mas não a conhecia como sendo a advogada de Pedro Dias. Eu acho que o país inteiro não fazia ideia que a doutora Mónica Quintela era a advogada de Pedro Dias, porquanto ele estava a monte, e portanto não tinha um representante legal, era um fugitivo. E ela começa a insinuar que era alguma coisa a ver com o Pedro Dias, se eu podia ir a Coimbra. Se eu puder ir a Coimbra, posso. E pensamos, espera lá, isto é o Pedro Dias, aquele que anda para aí a monte há não sei quantos dias, a dar uma lenda tanga à GNR, à PJ e a toda a gente. Pois é, é esse mesmo. Então fizemos ali uma operação meio sigilosa, fui eu e o Rui Castro, o nosso repórter de imagem que está agora com a Candida Pinto em Moçambique, e lá fomos. Mas completamente assim à descoberta. Se for é... Tu não sabias que íamos ter com ele? Nós presumíamos que íamos ter com ele, mas não tínhamos a certeza absoluta que o íamos ver. E eu vou-te confessar, eu fui até a Eroca, esse grande clube que já destronou o meu várias vezes, que é o Benfica. A pensar é que em Eroca não vou encontrar nada, mas tudo bem, porque Eroca era a terra do Pedro Dias, o Pedro Dias que anda a fugir de... É isso que eu estou a pensar. Está em Eroca, está tudo aqui maluco. Ele está em Eroca e tu encontraste-o assim? Não, ao lado da casa dos pais. Ele estava em Eroca, ao lado da casa dos pais. E eu presumo até hoje que ele nunca saiu dali, porque eu acho que ele estava de pantufas e estava ótimamente confortável. E estava tudo a fazer mapas, que ele estava em Barcelona, estava ali... Então nós fomos, eu e o Rui Castro, lembro-me como se fosse a sua... E a doutora Mónica Quintela entrou à frente e outro jornalista de Coimbra connosco e nós entrámos e eu tinha aquela imagem do Pedro Dias, assim, um bocado mais magro do que ele estava, que para mim era mais estranho. Era suposto que ele estava mais magro, não estava mais gordo quando eu olhei para ele. Claro, estava em casa da mãe, era só a Pinho. E eu não tinha que fazer mais nada via televisão. Repensei a minha imagem mental que eu tinha guardado, a fotografia que eu tinha visto no jornal e olhei para ele duas vezes e disse ao Rui, Arruca, tu achas que é ele? Acho que é. É canela. E ele, assim, impecável e o Pedro Dias teve uma frase que eu nunca mais me vou esquecer que é a primeira coisa que ele diz quando olha para mim foi você é muito mais giro-vivo que na tua vida. E eu, que é assim, e abriu, não. Isso é muito bom! Isso é muito bom! Opa, que maravilha! Portanto, do Pedro Dias, eu dir-te aí que é o galã. O Pedro Dias é um galã? Eu acho que eu posso te dizer do Pedro Dias porque já fizeram muitas, olha, muitas obras cómicas acerca do Pedro Dias e da minha presença junto ao Pedro Dias, mas se algum dia eu puder dizer o que é que eu penso do Pedro Dias é o galã. É um galã, é um engatatão. É um engatatão, ele estava ali, porreiro, disse que falava comigo, eu a achar que aquilo ia ser uma resistência imensa porque o senhor não ia dar entrevista nenhuma. Não, não, eu falo consigo, sento. chiva-se todo mais lindo. Olha, tu és como o sangue de Jesus. A Sandra Fegarás tem poder, tem poder, tem poder, sem dúvida que está.